Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Gata na verde lorota, dizendo que tá gamada numa loca E só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Desculpa linda cocota, só que eu sou pé na porta E lamento em te dizer, meu bebê, que o CK te dou uma bota Fim de semana é veloz, tem três portas, ciclona do cupis antes da volta Dindim no bolso e o sorriso no rosto, do jeito que o Zé Povin se comoda As vagabunda que aproxima, só nóis pega e passa o saco e depois manda em volta E agora, chora que o mundo deu volta, nóis vai de meia-alta e você não suporta Lembra quando eu ia de bike, de Bama rascado na porta da escola Você só me dava a bota, e hoje para pra tá com uma loca Só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Então chora, então chora, então chora, então chora, então chora que chora Só que tá do meu lado, que o CK tá de nova, meia-alta e tão chora DJ CK, na produção DJ CK, na produção DJ CK, na produção DJ CK, na produção E aí CK, diretamente, eu sou de Zó Flaque A nova é de Lorota, dizendo que tá gambada numa nota Só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Desculpa, linda cocota, só que eu sou pé na porta E lamento em te dizer, meu bebê, que o CK te dou uma bota Um fim de semana é veloz, tem três portas Ciclona do cupins antes da moda Dindim no bolso e o sorriso no rosto Do jeito que o Zé Povinho se comoda As vagabunda que aproxima, só nós pega e passa o saco E depois manda em volta E agora, chora que o mundo deu volta Nós vai de meia-alta e você não suporta Lembra quando eu ia de bike De pé, mas rasgado na porta, desculpa Você só me dava a bota E hoje para pra tá com uma louca Só que tá do meu lado, que eu tô de meia-alta e tô contando as notas Então chora, então chora, então chora, então chora, então chora que chora Só que tá do meu lado, que o CK tá de novo a meia-alta e então chora E aí CK, diretamente E aí CK, diretamente